A minha família Viana, em especial os nossos cumprimentos, a vossa senhoria, o vereador Silvio Rogério da Silva, que foi ator do projeto de lei que denominou esta central de abastecimento de perto da Holândia, em nome do meu avô, Eloy Manuel Viana. E teremos aos demais vereadores e autoridades aqui presentes nosso agradecimento, portanto. Eu, como neta e representando a família Viana, convido para estar aqui conosco os filhos de Eloy Manuel Viana, a minha mãe Magdalena, o meu tio Pezinho de Eloy, Miguel Eloy, Cícero Eloy, e os filhos da minha saudada Tia Zezé Maria José. Os filhos... Conhecido por Eloy Viana, ou Eloy Bento, nosso patriarca Eloy Manuel Viana, nasceu em 31 de dezembro de 1922, em Petrolândia. Menino sertanejo, aos 13 anos, sem pai e sem mãe, e com apenas um pedaço de terra seca, teve que encarar as diversidades da vida. Com o tempo, conseguiu comprar alguns caprinhos e bovinhos, pois tinha muita vontade de crescer na vida. Trabalhou de alugada para terceiros durante o dia, e na noite cuidava da sua pequena fazenda. O grande amor de sua vida foi Dona Senhorinha, com quem chegue noivo, e na ocasião ele trabalhava na usina e adoeceu. Ao adoecer, com receio de não ter como sustentá-la, chegou a dizer-lhe que, em razão da enfermidade, não poderia mais se casar com ela. Mas a noiva, muito determinada, e que por ele se apaixonara, de pronto respondeu-lhe, que se ele não podia casar, ficariam os dois solteiros. Seguros de amor, casaram-se e viveram juntos por mais de meio século, até a sua morte. Foi pecuarista, comerciante e agricultor de sucesso. É o alebento, como era conhecido, fez parte do primeiro perímetro de irrigação do Vale de São Francisco, o saudoso núcleo colonial de barreiras, onde, além de produzir frutas, iniciou a produção de frango de corte. Passando a ser o maior produtor desse segmento na região, inclusive trabalhando em sistema de integração, com dezenas de outros pequenos produtores, alavancando uma importante e promissora atividade econômica na cidade de Petrolândia, em razão desse marco histórico, projeto de lotes e ligados, ficou conhecido pelos moradores da região como as granjas. É o alebento, também era criador de gado do regime extensivo, na antiga fazenda Mangacaru, local onde, atualmente, parte do perímetro Apolônia-Sales está alocado. Tendo sido sua última morada nesse plano. Sentindo a necessidade de levar os filhos para estudar, construiu uma casa e uma botega na ruinha de barreiras, atividade desenvolvida com a ajuda dos seus filhos e esposa, e assim garantiu o estudo para todos. Um homem trabalhador, justo, de gênio forte, e, ao mesmo tempo, extrovertido. Eloi Bento deixou cinco filhos e a Zezé em memória, Lena, Bezinho, Miguel e Cícero, quinze netos, dezessete bisnetos, mais de cem afiliados, que tem nele uma referência de homem íntegro, trabalhador e empreendedor. Entre os conselhos que Eloi Bento dava, dizia, abro aspas, quer ser feliz, nunca queira nada de ninguém. Quem cumpre afriado não pode vender afriado. E não bajuma um homem nenhum, nem que seja rico. Conhecido entre nós pelas risadas que dava ao contar seus feitos, especialmente para nós, os netos. Contou que aprendeu a nadar quando o pai dele jogou dentro do rio fundo, para que aprendesse a nadar ou morresse. Teve ele que aprender da barra. Eloi Bento não acreditava que qualquer homem fosse capaz de cobrir a Petrolândia Antiga com água, e nem que a água pudesse chegar nas proximidades da... Perdão. 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 Ficou surpreso com o acontecimento. Irresiliente que ele era, logo cuidou de aproveitar a água para produzir. Até que aos 13 dias de abril do ano de 1994, fez sua última viagem para junto do Pai Eterno, deixando muitas saudades à família e entre legião de compadres, afilhados e muitos amigos, sobretudo no legado de superação, integridade, alegria que o mundo tanto anseia. Em nome da minha família, me dirigindo à vossa senhoria, vereador Silvio, confirmando que os nossos familiares, principalmente aos que aqui residem, sabemos a grande importância desse empreendimento para a economia local e regional, sobretudo para quem vive da agricultura. Agradecemos enormemente a homenagem ao nosso querido avô, pai, tio, e para todos o conheceiro, o Boa Lóia, que o exemplo de vida dele sirva de inspiração para todos. Pela vida, parabenizamos o prefeito Fabiano pela entrega e ao povo de Petrolândia por esse e outros presentes, que nessa data tão especial, que nossa Petrolândia completa 114 anos de emoção política. E aí eu vou finalizar pedindo a licença do meu pai, que ao ano e ao mês nos deixou, que com certeza ele me perderia para fazer essa homenagem ao meu avô Eloy, ao nosso eterno pai, Deusinho. Boa tarde a todos.